Em Goiás, a abertura da campanha deste ano foi no posto da Polícia Rodoviária Federal da BR-060 em Anápolis. O foco é trabalhar a paz no trânsito. Nós sempre trazemos essa reflexão que o motorista é o protagonista principal da educação para o trânsito, da segurança viária. Se cada motorista respeitar a legislação de trânsito, fazer uso do cinto de segurança, cuidar da direção e inspirar todos os outros a respeitar a vida, nós sim teremos um trânsito mais pacífico e mais seguro. Com o slogan Paz no Trânsito começa por você, a campanha tem o objetivo de reduzir a violência no trânsito. De acordo com o atual plano global da Organização das Nações Unidas, década de ação pela segurança no trânsito 2021-2030, a meta é reduzir em pelo menos 50% as mortes e lesões no trânsito. Para isso, as autoridades estão traçando ações de conscientização em todo o país. Nós temos feito várias articulações entre todo o Sistema Nacional de Trânsito, para que a gente possa trabalhar junto à sociedade nessa questão tão importante que é a questão da vida, para a redução das mortes e também, principalmente, trazer essa responsabilidade entre todo o Sistema Nacional de Trânsito, uma responsabilidade compartilhada. Durante a campanha Maio Amarelo deste ano, os policiais também vão atuar na fiscalização dos motoristas profissionais, que precisam estar em dia com o exame toxicológico. Este caminhão foi parado na rodovia, o motorista apresentou o tacógrafo e também foi verificada a situação dos exames dele. Ponto para o Cristiano, que estava com a documentação regularizada. Tem muito risco de acidentes na estrada. Muita gente acha que não, né? Usar um tropecente ali, não sabe o tempo que vai acabar o efeito. A gente nunca sabe o efeito, né? O sono, você até percebe quando ele vem, mas o efeito do tropecente acabar, você não sabe. Aí causa um grande acidente, uma pessoa que não tem nada a ver, acaba sendo envolvida, né? As estatísticas demonstram que nós conseguimos diminuir em cerca de 30% os sinistros com veículos de grande porte, né? Que exigem a categoria C, D e E para dirigir esses veículos. Então, a gente vê como uma importante decisão tomada, né? Que a partir de amanhã a Polícia Rodoviária Federal vai fiscalizar todos esses veículos nas rodovias federais. E a cada edição, a campanha busca surpreender os motoristas para respeitarem as leis e terem mais educação no trânsito. Dessa vez, este caminhão foi uma das atrações. Essa carreta da PRF se transformou num cinema itinerante. Tem capacidade para 45 pessoas. Ela vai rodar por várias cidades brasileiras, sempre com filmes com foco na educação para o trânsito. Os filmes mostram situações que retratam o dia a dia no violento trânsito brasileiro. Pessoas sem paciência e que chegam a brigar, o que é um grande perigo. Em todo o mundo, os acidentes de trânsito continuam sendo uma das principais causas de mortes que podem ser evitadas. As principais causas de acidentes graves com mortes é com excesso de velocidade e ultrapassagem do local proibido. Então a gente vem trabalhando fortemente para que isso seja reduzido. A PRF está em mais de 70 mil quilômetros de rodovia presente, atuando para que a gente consiga reduzir esses índices. Psicologicamente, as pessoas entendem que dentro do carro você estaria blindado dos riscos. A psicologia explica que inclusive a pessoa assume a verdadeira personalidade atrás do volante. E essa ansiedade que nós vivemos hoje, esse modo de vida em duas vezes, acelerada, reflete diretamente no trânsito. Então a quantidade de acidentes graves com morte e lesão tem uma curva ascendente e é algo que precisa ser de preocupação das forças de segurança. Os motoristas também foram convidados a passar por um simulador de capotamento. Esse equipamento simula um carro tombando. Quem fez o teste ficou assustado com a sensação de ficar de cabeça para baixo dentro de um veículo. É uma sensação horrível, mesmo estando com cinto de segurança, você parece que fica vendido, você não tem ação nenhuma. Então às vezes se faz refletir que uma ultrapassagem perigosa, às vezes um veículo que tem uma manutenção em condições, pode ocasionar um capotamento. Todos os condutores habilitados deveriam passar por essa experiência, porque é uma experiência única. Então faz a gente refletir, analisar e pensar duas vezes antes de passar dos limites de velocidade, porque quando a gente anda no limite correto é muito difícil acontecer um acidente.